Oi galera chegou o meu emburo aí que eu pedi, tá legal, já que aqui na minha cidade não vende muito material de seleguia fia Eu sei que tá iniciando aí galera, então é muito bom comer com papel internet, tá certo? Comprei pelo Mercado Livre, tá legal, chegou direitinho aqui ó Tá aqui o nome da loja lá que eu comprei, tá certo? E eu comprei uma calha de 58cm E uma emulsão, e um removedor de emulsão da HB, certo? Então eu já abri aqui um pedacinho, ó Vem tudo, vem embaladinho no plástico bolha E vem lá embaixo uns papéis cortadinhos pra não amassar a casa, certo? Vou tirar aqui pra vocês derem uma olhada Fica meio ruim pra tirar só com uma mão, mas dá pra tranquilo Deixa eu botar pra cá Olha aí, chegou aqui a calha Ela é 58, tá bom? Que aí fica melhor pra eu poder passar emulsão mais rápido, certo? Então você que tá aí com calha pequena, passando duas vezes E ela fica aquela marca de emulsão bem grossa no meio No caso você tem que passar por cima pra não ficar o espaço Então você entra aí na internet e compra aí a emulsão E a aplicador de emulsão, tá certo? No caso a calha E eu comprei também Um removedor de emulsão Mais top que tem, galera Que esse aqui ele é muito bom, certo? Esse aqui é o removedor de emulsão da HB, ó HB50, certo? Que ele remove muito mais fácil a emulsão E aí eu entro na questão da agilidade, certo? Enquanto mais que você economiza Gravando e desgravando telas Você aproveita esse tempo pra fazer as confecções das digitais, certo? E aí você vai ter um aproveitamento melhor aí no seu trabalho Que aí você não vai passar muito tempo revelando E nem desgravando telas, beleza? Então tá aí, galera Se vocês que querem comprar pela internet aí certinho Eu compro às vezes pelos sites, tá bom? Mas às vezes eu comprei pelo mercado ali Porque lá no site que eu comprei não tinha Disponível E chega certinho, beleza? Então, se você tiver algum dinheiro pra investir Pra você economizar mais tempo É isso aí, beleza? E se você quiser participar também do nosso curso de telgrafia Pra iniciantes, tá legal? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra que você acesse lá, tá legal? E tire todas as suas dúvidas Pra que você estiver iniciando aí E poder começar a fazer telgrafia mesmo De forma mais prática Mais rápida E ter bons resultados, beleza? Então eu espero vocês lá no curso Falou Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau